Música Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. A gravação de conversa sobre compra de votos vai ser usada em processo que pede a cassação de mandato de prefeito do Piauí. Você já ouviu falar em desvio de telhas? No Rio Grande do Sul foi presa uma quadrilha que roubava telhas destinadas a desabrigados. Buracos no asfalto e fluxo intenso de caminhões com excesso de carga. A BR-040 em Minas Gerais é sinônimo de perigo. E veja também, o Ministério Público Federal no Acre quer mudar a realidade do sistema penitenciário do Estado, considerado um dos piores do Brasil. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, com o programa do Ministério Público Federal. No Piauí, um eleitor provou ter presença de espírito. Gravou o candidato à Prefeitura da cidade tentando comprar o voto da mãe dele. Por iniciativa da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado, o caso veio parar no Tribunal Superior Eleitoral, que em decisão inédita aceitou a gravação como prova legal contra o político. Veja na reportagem. Filmagens secretas, gravações com microfones escondidos e interceptações telefônicas. O uso desses artifícios é cada vez mais comum em investigações. Muitas vezes, provas obtidas assim ajudam a polícia a descobrir e desmontar esquemas criminosos e a prender bandidos procurados. Mas nem sempre as evidências conseguidas por meio dessas práticas têm valor legal. Deve ser usado sim, porque se a pessoa está comprando votos ou contra um crime, pode ser prova sim. Se chegasse ao meu alcance, eu faria. Se alguém gravou porque o outro está errado, deve valer. Tem que se pensar no caso. Agora, se for para o bem, para a justiça, sim. A polêmica mais recente relacionada ao tema aconteceu no Piauí. Uma gravação mostra o prefeito de Rio Grande, José Procópio, negociando a compra de voto. O político oferece vantagens a uma eleitora em troca do voto dela. A gravação da conversa foi feita pelo filho da mulher. O material chegou à justiça eleitoral, mas foi invalidado por ter sido gravado por uma terceira pessoa. A Procuradoria Regional Eleitoral no Estado contestou a decisão do TRE. O caso chegou aqui, ao Tribunal Superior Eleitoral, e o plenário, por maioria, entendeu que a prova deve ser considerada válida. O processo rendeu longos debates. A vice-procuradora-geral eleitoral, Sandra Quirro, defendeu que, nesse caso específico, o filho da eleitora não deveria ser visto como uma terceira pessoa. Quando um candidato se dirige a alguém para tentar comprar o voto, ele não vai querer comprar o voto unicamente daquela pessoa, mas ele vai querer comprar, no caso do marido, dos filhos, dos outros familiares. E o filho, de uma certa maneira, apesar de não ter sido interlocutor direto, indiretamente ele era também interlocutor, porque ele ia ser atingido, não é, por aquele fato. O ministro Marco Aurélio Mello foi um dos três ministros que consideraram a gravação ilegal. Continuo convencido de que não podemos partir para o agasalho dessa espécie de prova sob pena de gerarmos uma desconfiança mútua, nefasta à vida gregária. No final, quatro dos sete ministros se manifestaram a favor. Há de ser examinado o conteúdo da gravação. Trata-se, a meu ver, de prova lícita, que poderá interferir no resultado do julgamento, não podendo, portanto, ser descartada dos autos, sob pena de violação devido ao processo legal. Foi a primeira vez que o TSE aceitou uma gravação secreta, feita por um terceiro, como prova legal em um processo. Primeira decisão, assim, que eu tenho conhecimento em que se admite uma gravação realizada por uma pessoa que não foi um interlocutor direto, mas que indiretamente seria atingida por aquele ato de vício de vontade que se pretendia criar comprando voto. Agora, o TRE do Piauí vai analisar o caso novamente, desta vez com a gravação incluída no processo que apura a suspeita de compra de votos. E os advogados do prefeito José Procópio vão ter que reformular a defesa diante da nova prova, que vai ser base da denúncia. A Câmara de Meio Ambiente do MPF analisou 4.317 procedimentos em 2011, 75% a mais do que em 2010. No ano passado, foram elaboradas 371 informações técnicas, sendo 208 pareceres, 68 laudos e 23 relatórios. Atualmente, o número de processos que aguardam o julgamento da Câmara é baixo, correspondendo a aproximadamente 500, entre procedimentos administrativos e inquéritos civis públicos. Para chegar a esse resultado, a Câmara realizou 39 reuniões. O Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, encaminhou a ação de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal, contestando o dispositivo que trata do aproveitamento de empregados públicos na Polícia Ferroviária Federal. Os profissionais são aqueles que trabalhavam na Rede Ferroviária Federal, Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre. Segundo Roberto Gugel, a medida viola o poder de iniciativa legislativa do presidente da República e ofende a proibição de ingresso no serviço público sem aprovação em concurso. A Corregedoria Nacional do Ministério Público acompanha as atividades desenvolvidas pelas Corregedorias Gerais dos Ministérios Públicos Estaduais e dos ramos do Ministério Público da União. Entre dezembro de 2010 e 30 de novembro de 2011, o órgão recebeu 435 processos. No mesmo período, houve 410 arquivamentos, a maior parte por atuação suficiente do MP local. A Corregedoria Nacional também autuou 19 processos de revisão disciplinar, 18 sindicâncias, além de 7 inspeções. Com certeza você já ouviu falar em desvio de dinheiro, de verbas, de recursos públicos e até de função. Mas e de telhas? Você já ouviu falar em desvio de telhas? No Rio Grande do Sul, uma denúncia do Ministério Público Federal levou à prisão de uma quadrilha que roubava telhas destinadas à reforma de moradias de famílias vítimas de tempestades e vendavais. Cenas como essa são cada vez mais frequentes em todo o mundo. No Rio Grande do Sul, as mudanças climáticas provocam destruição com vendavais e enxurradas. Em 2009, a Defesa Civil Gaúcha recebeu preventivamente do governo federal 400 mil telhas para atender vítimas dos desastres naturais. As telhas foram estocadas em dois lugares. Neste parque de exposições, no município de Esteio, na Grande Porto Alegre, e nos armazéns do Cais do Porto, da capital. Mas no final de 2009, começaram a surgir denúncias de que telhas estariam sendo vendidas por algumas lojas a preços inferiores aos de mercado. A polícia descobriu que as telhas pertenciam aos estoques da Defesa Civil. O delegado que investigou o caso disse que bastou conferir a identificação dos lotes para confirmar o desvio. As telhas, vendidas ilegalmente, foram recolhidas. O coronel reformado da Brigada Militar, José Antônio Medeiros, foi identificado como o chefe da quadrilha. O que se apurou é que o coronel Medeiros seria, então, um elo de ligação entre esse desvio que saía lá da Defesa Civil, do Cais do Porto, com os comerciantes. Então, ele fazia a comercialização dessas telhas que eram da Defesa Civil. O procurador da República, Ipojucan Corvelo Borba, denunciou Medeiros e cinco comerciantes por formação de quadrilha e receptação. Segundo ele, o mais importante foi demonstrar as falhas nos procedimentos da Defesa Civil. O que aconteceu foi que não existia um sistema de controle eficaz. A movimentação era muito grande, a quantidade de material era bastante grande. E os sistemas de controle, de fluxo dessas mercadorias, tanto no ingresso quanto na saída depois, para atender as demandas das comunidades, demonstrou ineficaz, tanto que deu margem a esse desvio. Como resultado da apuração do caso, a Defesa Civil substituiu todo o pessoal e mudou o sistema de funcionamento a partir de 2011. Todo o material que é disponibilizado até a Prefeitura, nós recebemos uma prestação de contas, onde a cópia da prestação de contas fica com todos os documentos solicitados, uma via aqui conosco na Defesa Civil. No próximo bloco, o MPF pede instalação de balança para fiscalizar excesso de carga nos caminhões que trafegam na BR-040 em Minas Gerais. E no Acre, a situação carcerária do Estado preocupa o Ministério Público Federal. Veja a seguir. Legenda Adriana Zanotto